É a história do padrasto acusado de estuprar as enteadas. É, o padrasto acusado de estuprar as enteadas. Agora preste atenção nesse detalhe. A idade das crianças, uma com 7 e outra com 12 anos, que foram encaminhadas a um abrigo pelo Conselho Tutelar do Município. O acusado foi preso e está na Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher, em Rio Branco. Ele nega as acusações. Vamos ver esse material junto comigo. Eu quero as imagens do monitor, Rolhos. A reportagem é da Lenilda Cavalcante. Com você, Lenilda. Edivaldo Souza, a violência contra a mulher e principalmente contra as crianças, os crimes de pedofilia, infelizmente, não acabam. Eu vou contar uma história pra vocês, verídica, infelizmente, que aconteceu na cidade de Porto Acre há bem pouco tempo. Três irmãs. Uma com 7, outra com 10 e a mais velha com 12 anos de idade. Essas crianças, elas foram estupradas pelo padrasto. Está aqui ele. O senhor Francisco da Silva Soares, de 38 anos, ele é trabalhador com braçal, diarista e vivia há bem pouco tempo com a mãe dessas crianças. E faz-me, Edivaldo. Há cerca de 6 anos que essas crianças, principalmente a mais velha, que tem hoje 12 anos, ela era violentada por esse cidadão. Ou seja, a criança começou a ser violentada com apenas 6 anos de idade. Quase que a idade da irmã caçula. O que está acontecendo com os homens? O que está acontecendo com a estrutura familiar? Porque tantas crianças estão sendo vítimas de pedófilos? Infelizmente, é uma inversão de valores, né? E eu tenho que alertar as mães, principalmente essas mães que colocam novos companheiros dentro de casa, né? Que são os padrastos. Que, infelizmente, muitos dos nossos casos, os últimos casos, têm sido entre padrastos e enteadas. Então, tem que ter um alerta mesmo, para elas saberem quem coloca no lar, junto com as filhas que elas têm, né? Então, isso é muito perigoso. Então, esse caso nos chegou do município de Porto Acre. No momento que o Conselho Tutelar de Porto Acre teve conhecimento, já trouxe as vítimas e trouxe o autor. Como eu não tinha ainda, não pude fazer o flagrante, porque o último abuso sexual havia ocorrido há 10 ou 12 dias atrás do dia da prisão, o que foi feito? Foi feito um interrogatório, foi feita a representação das meninas. Elas foram abrigadas aqui em Rio Branco. E eu representei pela prisão preventiva do Francisco, e que o juiz definiu e foi cumprida na data de hoje. Senhor Francisco, o senhor é um homem muito forte. Que desejo que passe uma criança, como a delegada descreveu aqui, uma criança tão magrinha, o senhor não tinha a sua mulher? Não, eu sou inocente. Eu sou inocente, nesse caso aí. Porque me acusaram mesmo. Mas foi comprovada a conjunção carnal? Não posso entender, não. Ela nem em casa, ela dormia, ela dormia fora, fora de casa. Quem dormia fora de casa? Eu. E as outras duas? As outras duas dormiam em casa. Há quantos anos essa criança não dormia em casa? Não, assim que ela ficou morrinha, ela dormia fora de casa. Por quê? Com medo do senhor? Não, ia para casa das colegas, uma colega dela assim, dormia lá. O senhor já foi casado outras vezes, já teve diversas mulheres. O senhor tem algum filho biológico? Não. Assim, com outra mulher? Não, tem um filho, tem um casal de filhos lá em Bocodoro, mas é... Com outra mulher. De... Enteado também. Enteado também. O senhor só casava, só se juntava com mulheres que já tinham filhos? Eu me amantei com um, que ela já tinha o filho já grandezinho assim, e ela estava grávida. O senhor mesmo não teve nenhum filho? Não. Está aí, Edvaldo Sousa, a gente já ouviu a versão do senhor Francisco, ele que é acusado de estupro, ele vai ser encaminhado para o presídio Francisco de Oliveira Conde, onde ficará à disposição da justiça, já foi decretada a sua prisão preventiva, já foi passado por todos os tâmites do inquérito policial, que agora é transformado em processo. Lenilda Cavaltante, para Gazeta Alerta.